Pop Life, New Generation, a união da experiência, com o talento e a competência da nova geração, da nova geração, mostrando que não basta ter história, tem que fazer acontecer, tem que ser New Generation, o Top, tem que respeitar. E sem nome de Boutique, Marilene Alves, TKS Estádio que eu tô motiva, e Unidade é Pesca, Açaí no Ponto, Lojas R.A. Boutique, Duque Gold, Açougue Paulino Carnes, La Casa de Whisky, e Barbieri é 24 horas, bora começar o bagulho! Dance with the Devil Ninguém pode É bem aficionado Para começar o escrita! Um, dois, três, bora começando! Põe a mãozinha pra cima e grita Vai, 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 joga, joga Pra começar! Ela me falou que carrei me bebida, que bala, fica na brisa, na brisa Lá vai, joga, joga, joga! Lá vai, joga, joga! Deu meia-noite e eu sumi, o coro tá comendo Meia-noite e eu sumi, o coro tá comendo E você, ixi!! Geral soltando fogo e eu fudendo E eu fudendo E eu fudendo E eu fudendo Geral soltando fogo E eu fudendo Era pra talar E tá um fogo no parque E tá pegando fogo E vai doidando Vai doidando Vai Toma Pisa Porque você matou Curirinho Eu Eu estou nevoso Porque você matou Curirinho Tá de curirinho Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteira agora DJ 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 do pai e eu vou senta na você Eu tava na você Eu tava na você Só pra quem tá solteiro Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, eu quero ouvir Você quis ir embora agora em bloco Esse é o limba do doutor Léo Bora agora embora minha moral Se tu fosse mil grau não era esse, era a grau Se tu fosse mil grau não era esse, era a sal Se tu fosse mil grau não era esse, era a grau Olha o fogo, olha o fogo Parabéns minha amiga Ellen Tá comemorando o bidei dela no som que ela tava louco DJ Henrique de feioz pegou a moto Reteu a puta na garota É o caqueado Daniel Ela não quer saber ser meiota Ou cento e cinquenta Só que é frau, 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 frau É bola, quando tu acelera Indo pra alterão Prau, prau na violeta Só que é frau, prau, prau, prau na violeta Só que é frau, prau, prau, prau na violeta Acelera 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 agora Acelera agora É muita, muita, muita puta É muita, muita puta Sobe e desce Sobe e desce Sobe tudo Sobe e desce Sobe e desce E o que você sabe tá com barro? Viva e bora tem papado Por tempo o país tem Bora, bora, bora Now this is a story all about how My life got flipped turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Belém Vira! Vira caminha, bota tia E que sa, vó, bota, bota, tia E que sa, vó, bota, tia E que sa, vó, bota, tia Vó, bota, tia E que sa, 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 vó, bota, tia E que bota na pressão Sem maldito Só uma botada na botada na botada É só uma botada na botada É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha E vai botando, vai! Olha aí, o meu mal é você Mas desse jeito aí Você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver Essa parte que canta é o Jota, é? Já mesmo como colher Só uma botada na novinha O cobiçado vai te arrebentar Só uma botada na novinha O cobiçado vai te zezar Um, dois, é cacchiado É, gato, docinho, não tem jeito Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Super Mario Alô, Puguinha, alô, Puguinha, alô, Puguinha Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario O daquele jeito, daquele jeito Mão, 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 mão Glau, 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 Glau Alô, Miau, Gdf E o Tess é fache, cola E o Cb Alô, Menon Filé Manda lembrança, ó Manzago, um beijinho Pra Phinini e pra Vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Vai, vai Pocotô, 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 pocotô Pocotô, pocotô, pocotô Meu amigo Giga Taia Pocotô O do Face tá no circuito Pocotô Ele, o Macaco, o Blank da Discordia Pocotô Tá todo mundo Pocotô, pocotô Bora começar Bora começar Bora começar Já começou DJ Henrique de P.A. pegou a mão Vai E deu a puta na garupa E pra, pra E aí, meu amigo Caco O Mikigum manda, meu Cacoistä E prepara tudo, Caco prepara tudo Vapo, 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 vapo Vapo, vapo Meu amigo Tel Taco, eliozinho Meu amigo Dede é coelhozinho, o Dede é coelhozinho, o Dede é coelhozinho, o Dede é coelhozinho, abraço mano, agora né mano, vai, 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 e aí meu parceiro Patrick Silva, Vem isso aqui, não chamou, meu amigo WS, cadê o Jonas, ta ai o Jonas, ta? Da nova vista, eee! Pega, domingo passado ele veio, de carreira solo, olha! Eu vou te jogar leitinho, eu vou te jogar leitinho Eita Blanche, quando tu vai na rave, quando tu vai na rave É Caqueado! É Thiago Bocão! Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão Eu estou levando, eu estou travado, eu estou levando, eu estou travado O que você jogou só em mim? O que? O que você jogou só em mim? Triga mas não quebra, triga mas não quebra, triga mas não quebra Quebra mas não quebra! Vai doidando! Vai doidando! Vai doidando! Vai cobiçado! Ela é a cabala mesmo do peitinho, é dobundão De alaioca, bala mesmo, do peitinho, co-bundão Vai co-bundão, vem co-bundão, vai co-bundão, vai co-bundão Vai co-bundão, vem co-bundão, vai co-bundão, vai co-bundão Vem co-bundão, vem co-bundão Vem co-bundão, vem co-bundão, tá ligado? Vem co-bundão, tá ligado? Nós passamos de F8, CITAS, no preço do seu final Na queira de mim, nós falamos isso Coqueado, co-biçado! Vem co-biçado, viciado nessa porra de fazer o coqueado E aí, Cassiano? Bora pra cima, mano! Co-biçado tá tocando, eu não sei ficar parado Co-biçado tá tocando, eu não sei ficar parado Vira o lacinho, vira o lacinho, vira o lacinho Agora chama, chama, chama os caras doidos Agora chama, chama os caras doidos Chama os caras doidos, Minhao! Essa batida eu só lembro da Laon Co-bunho jogando, co-bunho rodando Vai fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Fazendo o caqueado, vai pra lá e vem pra cá Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto. Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto. Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto. Esse jogador é caro, o passe dele é muito alto. Eu preciso ouvir, ouvir quem me queres, sentir quem ainda me queres. E essa Juliana canta você amor, bola! Todos falam de ti, aí quando ele fica distante dela, aí ela manda aquele áudio. Já não sei mais onde tu estás, tudo se foi, saudade, 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 amor. Onde tu estás, preciso de ti, pra gente matar, resta saudade, saudade, amor. Que se você quiser voltar, pra somar, como um mais um. DJ, um dia eu bravo, é dois. Quero a máquina do tempo, resgatar nossos momentos, pra sempre eu e você. Canta, Manu! Se você quiser voltar, pra somar, como um. E dia dezoito, dia de júnior, vai ter um bestão. Aí no conjunto, ideal, Samambaia. E claro, vai ter comissado, ligadores do brega. E o comissado vai estar tocando direto. E a barraca, o Tabecaco vem em cima, irmão. Alô, Caco! E a vitória para tudo, maninho! Bravo! Música Nós dois precisamos conversar, só que você precisa me ouvir. Você quem? Você foi meu primeiro erro. Ele é o quê? Você foi meu primeiro erro. Meu amigo Tiago, do lado pós do céu, ele é a primeira dama. Tá aqui com a gente. E meu amigo Wellington, da Academia Bem-Estar. E meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar. Meu amigo Arthur Costa. E aí, Artuzinho! Eu só queria te falar. Mas se você... Se você quiser voltar. Pra somar. Como mais um. DJ Índia é o bravo, pô! Edu! Quando é que você de mim não sai? Será que é distinto? E aí, gente, esse freio? Vamos ver. Bora ver. Eu peço que não... Rapaz, cadê o teu amigo Eric Duiste, rapaz? Eu corro o perigo. E aí, DDD? Eu juro. DDD? Tentei. Amanhã tem pop na Ilha do Kubu, hein? Esse meu amor. Prepara aquela açúcar do Bob Esponja. Eu juro. Eu tentei. E aí, Pira. Amar. Minha amiga Jéssica Lini. Jani com a gente. E aí, eu sou. Ela, o Serginho, o Cabinço, tá todo mundo! Vamos! Quando é que você de mim não sai? Será que é destino? Vamos ver. É filé quem tá tocando, filé! O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, 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 ele é foda. São amores, amores que mata. Já matei! É o Big Show, o DJ! Tá faltando! Meu amigo Skate! E a primeira dama, Raquel! A gente já não vai lá muito tempo! E meu parceiro, Diego Caçador! Tá todo mundo bem caçado! E meu sorriso, eu te dou um beijo! Eu tô abandonado na Bahia Capitão de Areia. Capitão de Areia, Capitão de Areia. Eu tô abandonado na Bahia, Capitão de Areia. E Capitão de Areia! E Capitão de Areia! Piu em Tiquitac, novinha, fica a vontade, pode sentar gostosim na camisinha de chocolate. Piu em Tiquitac, novinha, fica a vontade, pode sentar gostosim na camisinha de chocolate. Não percebi, me apaixonei na sua portada. É o preto desse moleque da... E aí pretinho Tudo por conta do hoje né pai É na anda do piripau que ela vai no palco Pega o pix do blaster É doido Aí o patrinho canta pra mim Com o abissado Se cair no eninho a gente dá de sol de bico Se cair no eninho a gente dá de sol de bico Se cair no eninho a gente dá de sol de bico Numa padrinha meu pop É com a pulguinha E a mão da Tavares Lá do salão Flash Air E tá aqui com a gente Alô pulguinha Pra abrir isso aí também Obrão Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me olhar sorrindo para mim Essa o Lohan vai lembrar daquela que iludiu ele Tô dizendo amor Voltei pra te fazer Sempre tem Tô aqui Nunca te esqueci Né Igor? Sim Igor tu sabe de alguma coisa Avancei Ou tu viu algo Ou tu sabe de algo Foram triste os dias que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir No coração Mas não resisti Vou ver Estou aqui Só pra ti Vem mais aqui Diga-se Vem te ver Que eu não tô Só pra ti Conseguindo ver Meu amigo Arthur Costa Diretamente de São Miguel do Guamá Pra curtir o pop em Belém do Pará Você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Por que bebê? Fala Porque te amo tanto assim No super dinâmico Vou te namoro Só na H2O hoje Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu? Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Por que? Porque te amo tanto assim Canta, Pretinho, pra ela, hein Gratidão, gratidão É nóis Já 18, hein Prepara tudo lá, viu Eu tirei um beijo Depois me entreguei E o que? Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Aí você me diz Meu Deus, por que ela partiu sem razão E a distância? A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você E o que? Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Bora, cobiçado Vai deixando na batida Deixa na batida Na batida Na batida É vilé Tu lembra dessa música aqui, vilé? Te liga só Te liga só Te liga só Te liga só Meu amigo Blank O Tadecord e o Dodô E a primeira dama Rafaela E a união do Tapanã Te arrastando já? Fala pra mim, vai Meu amor Escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero E toda a comitiva da barbearia sagaz Está aí com a gente Abraço único ali pra você Eles estão curtindo Endoidando Tomando toda E eu? Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir Que eu te amo e não tô nem aí Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda Vida amiga Rosângela Costa E amor Da Lomas Está aí com a gente Abraço Rosângela Tudo isso é só pra você Mas não vai me negar um beijo Você, você Você é tudo que eu desejo Você, você E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Tô lá detonando E meu amigo Jefferson Pob Alô Mortadela Lá do Carabao O show do lag me faz sonho Sucesso viu Morta Não consigo Sucesso Jefferson Vou dançar Lá vai vir as considerações do nosso amigo Tom Massimo O galera que comanda O mais novo empreendedor E saudade Belém do Pará É o Carabao O Furioso do Marajó Faz o S Levante a mão e faz o S Faz o S, faz Faz o S Com o Super Pop O ar é fogo Dizem ele, sou 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 Super Pop O H de fogo Grita, meu H de fogo Banda AR15 Esparando o sucesso Simples 20 As melhores Que tal contar um pouquinho da história Égua, bicho da cabanagem Malou cobiçado Eu chamei ela Manda aquela mensagem Ela chegou no meu ouvido e falou Baby Pode vir Pode vir Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Meu amigo Cleiton É onde for Lá do Vale Solar Meu amigo Maurício Também tá comigo E aí doutor Léo E aí doutor Léo Hoje eu vou sair Desse espete de Alisson E o DJ de Ninho A detonar O novo Super Pop É o pop da mansão O comissado do Pará DJ Felipe Não consigo te esquecer Preciso ter você pra mim Aí o Miao falou Por isso que eu gosto do pop Comissado Medo de ti Não tem aquela onda de repertório clichê É lá e cá Na mão Não acreditei Que você me deixou aqui Bem amigo Júnior Dá de lá O nosso amor E aí Júnior Acabou E agora Vem Vem Não Não me deixe na solidão Amor Porque você Partiu meu coração Meu amigo Paulo Vido Mas se eu odeia Se eu Eu vou Se eu Eu vou Se eu Partir Sei Que não posso te prender Ei 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 Meu amigo Neto Braga E a sua esposa Taísa Taí com a gente E aí Neto Qual o sonho do Davalô? Super Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Vem meu amor Meu amor Será que foi em vão Os sonhos e planos Vamos Fala pra mim Diz que não vai mais Amor Preciso ter você E vem nosso amigo Guilherme Menezes Comigo E aí Guilherme Vai mais Amor E aí André da Disco Pizza Coração vai ser Só teu Pra sempre Diz que não vai mais Mas eu vou tocar mais uma Vai É como o vício Você vem me procurar E o que? Como faz desde o início Cada vez que quer voltar Vamos É como o cio No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar E agora? E agora? Logo agora que eu quase esqueci Jéssica Lennie, tu gosta? Costumei a vir Prepara esse aniversário, hein, Jéssica? Sempre só Sempre só Dij ela O covarde das mensagens A intolerância zero Já versou pop E tu lembra Tu faz parte da história Joga a mão pra cima Faça o king e dá um grito Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para E aí do times Para, 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 para Para, para, para Vai detonando uma Tais a outra Jimmy Murilo Jimmy Murilo Fala Entenda Entenda Eu não consigo te deixar Amor Fala pra mim É tudo que eu sonhei Aí você diz Você e eu Amor Em uma chuva de verão Na onda e o mar O mar Faz lembrar nossa paixão E aquelas músicas E eu Amor E marcaram o coração de muitos Chuva de verão E a gente toca na mansão O mar Faz lembrar nossa paixão DJ Nenê Nada faz sentido Meu amor Se você não está Fico louco Perdido Tentando encontrar Procurando uma saída Uma solução Pra tentar sair de vez Dessa solidão DJ Nenê E esse juninho Vão tocar pra nós Meu amor Eu quero ouvir agora Tua voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor Volta pra mim Que sem você Não vivo Aí você Você me perdoou No dia de fogo Super pop Me encheu de amor Me metralhou Meu coração Viva noite amigo Daniel Do carimbão da sorte Jenner seu supervisor Bola tá igual a gente E meu grande parceiro Xande sem freio Vem DJ Felipe Comissado Mostra porque tu é Foda pra tocar Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Que eu não vou mudar Só que ontem eu tava Só que ontem eu tava em casa Fala que eu não tava Fui pra sua casa E cadê você Você acha que eu sou trouxa Olha na vida A minha cara Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Tu tava na revoada Porra nenhuma Vai detonando Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar Pelo AB do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo AB É quando ele empina Tu empinou Ele bem Epinou, Lp Epinou, Lp Epinou, Lp Epinou Se apaixonar pelo amigo DJ Que modo se apaixonar Pelo amigo de tudo Piwi, tic tac Mola, meu, com bagulho e doido Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tic tac, novinha, fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Sobra quem tá no camarote Ah é, avisa pra todos os presentes A partir desse momento a putaria começou, hein Liga o flash do celular aí porque vai começar o fundo sim Geral ligando o flash do celular Quem não ligar o flash do celular É o ando sem transar, hein Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou E aí Neto Braga? Só quem já, pra Thaísa Só quem já transou É o casal do Super Pop Live Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha sota, bebê, é só macetar Eu vou macetar Desse jeito que tu mete, eu já tô gamado Meu amigo Johnny, peço cheio O da cabalagem tá comigo E aí Jiquitanha? Botar na mesa Tá comigo doidando ele e o manéu dos meninos E o Ralph dela, jantou, mantinha E aí, cara, é que já show me? Eu vou botar o futebol E aí, cara, é que eu vou piranha Tira o olho do Stallone Santos Ele é só meu caro no talento Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Vai, 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 vai, vai Faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Vai, vai, vai Faz o coraçãozinho Quebra, quebra Quebra de ladinho De ladinho Vai, pega assim Vai, pega assim Faz o coraçãozinho Joga de ladinho E meu parceiro E nem em poucas ideias Na arela ou se sim Aí Vai Ela me falou que quer rave bebida Que bala pra ficar na brisa Falou o que? Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem 17 Tá cheio de navio Vai No cubinho Antes que acontecia festa Ela me chamou de canto Leve ver pro camarote Vê se pode Vê se pode Eu encostar no camarote Só tem quatro dias Vê se pode E vê se pode Eu encostar no camarote Ela querer tomar o lado Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu fude, eu fude, eu fude Eu fude, eu fude, eu fude Eu fude, eu fude, eu fude Vai doidão Eu fude, eu fude, eu fude Eu fude, eu fude, eu fude Fudendo, 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 fudendo Jacaré brudou no faro, fazia o destaque do ano Respeita a luta do mano, cadê a Ivana? A questão que meu f*** agora, prova, vai sustentar Renato Gordo, Ney Bogatinez, pau pelas postas Pera que deixou merda, fala o Vitor Wallace e Barente, tá todo mundo a noite, sabe aí, tá ali? Hoje um abraço, louva você do Senhor E André? Minha vida mudou Tu tá como hoje, André? E eu me sinto cobiçado O homem da rádio é um cobiçado do Pará É uma sobrancinha parada, te liga só Te liga só, te liga só Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o Pose do Rodo, o famoso trem bala Sou o trem da RJ, a mestre te afirma Se tentar contra a tropa, agora aqui gosto de trito Eu gosto de andar, me lembro da Lain Gosto de andar perfumando Para que dá valor nas marquinhas, seu Lola N O Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando por lá Manda ela, senta pra barra Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada A noite é uma criança E aí, CB? A vida é pra casa Eu fiz o jogo virar Tu tá onde? Tu tô em outro patamar 4K Eventos Na quarte é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus O Beto não abasou a BC Cria de favela que botou bagulho doido Real trap pose do Rodo Eu fiz o jogo virar A cara do freio da Blaze Hoje ela quer tá do lado Acelerando o difícil Sempre com bolso E aí, Patrick? MD na Renegue E o WS? Do calme abusado Aquelas cenas A vida é como? E arrumado Aquela cena Vida de cinema Numa semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Mas dividir cara no curso Artilharia visa Thiago Bocão! Passei a mil Quem me viu mentiu Hoje eu tô sem destino É o bicho Fé em Jesus Cristo E a minha bala E ninguém me para Nóis é a minha Dente cheio Coração vazio E poucas palavras O risco e toda hora tem Multiplicando os meus bens Paras danadas Safada Querendo sentar pro trem Mó paz Mó paz Tá bom? Quer que eu rimo mais? E o que? Nada nessa vida Vai mudar minha essência O padrinho Ney Da poucas ideias Tá na área E ele falou Iagocho Cobiçado Vai ter pop E o MC mais valorizado Da atualidade Pop Live E MC Paulinho Da capital Sou pretinho Cabelinho Roladinho Moro logo ali E os vizinhos É povo Tudo me conhece Pois falaram Que eu não ia passar Dos catorze E agora em vinte e vinte e dois Eu faço vinte e sete Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração E o que? Se merece hein Meio do fundão Da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido Da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio E cure essa nação Do povo sofrido Da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arrume um remédio E cure essa nação Bora cobiçado Tá chegando o aniversário Da Daiane também E o Duduzinho já falou Cobiçado na laje Que me protas não dorme Claro recalcado com inveja Aqui o pai tá forte Pitbull no PGN Esprana Com mais de 50 Faturando muita grana E Dudu prepara a laje Vendedora fica em choque E eu nada O bola falou que a recepção É por conta dele Tá manso hein E a família Atividade não Para gerente Wellington Parada mais ou menos assim Hoje é domingo E um domingo de verdade Sem pagode Não é um domingo completo E eu penso a menos de Muita gente veio lá Do espaço náutico Por sinal tava tendo atração De sertanejo E menos é mais Então pra quem curtiu O pagode lá Vai curtir aqui também E pra quem não foi pra lá Vai curtir aqui agora Te liga Tembro da gente Se amando embaixo do chuveiro E o que? Morando na cozinha Com feijão no coca-ponto Tudo não tem que chegar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Tu tá como hein Tô sofrendo de amor Pra dizer a verdade E agora Alvinho Olha pra trás Olha quem tá ali Prazer a mulher Ele é meu Mais feliz desse mundo Mas acreditar Meu sentimento Quem não estreia Canta aí vai Não Vai ver Ego Caraquinha tá aí Tá o showman E aí Caraquinha E o meu parceiro Ney Poucas ideias Tá na área Também fala Um abraço 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 Três dois um Levanta a gente Amando embaixo do chuveiro Gênero de Bael, o Daniel Ingo tá aqui com a gente. E aí, Marlon Silva? Deixa lagar. Tentou? Ô, Gabriel! Professor Luiz! Tá aí, ali Luiz. Alô, meu Vitor! Controle esse ciúme, pelo amor de Deus. Queria ser mais importante, mas não fui pra você. Fala pra mim, vai! Só quem nunca traiu, pode soltar a voz comigo agora! Que pena só eu senti amor! E a vibe? E no camarote lá em cima, ele endoidando! Xerife, cobiçada! E barba! E ele falou, pode pedir que é por minha conta, viu, cobiçada? Agregando valores? Isso! E aí, Tiago? Só na mania? Ele é a primeira dama, sempre aqui curtindo o pop. Vamos junto, mano! Tiago do Posto Chef! E o quê? Nada, 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 nada é mais importante. Ele é o gírio! É a vontade sincera de te me enxergar. Querer picar! Sei lá! Eu! Ser poderista em outro lugar. Vou falar em pagode, comissário. Segunda-feira. Todas as segundas-feiras agora no Caribe. Mansão, antigo Caribe. Tem super-pop new generation. A volta das segundas. E quem toca? Live. Pop live. E de cara, na primeira, o pop nosso tom. Alô, Xerife! A gente avisa lá. Sou vendo se ele cantar essa aqui. E eu sei que devo estar com ele agora. Só de imaginar meu bem do céu. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fiquei à vontade pra ninguém esquecer. Vou te compensar pedindo eu sou agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligar com os patos até perceber. O louco é o pagão de maravina sem você. Pode até falar. Pode até falar que nada aconteceu. Mas o seu olhar não me engano. Passaram o gatinho? E o picadinho da pedoço no meio? Demorou pra cada capa. Tá machucada. Já fumou de pressa e nem me avisou. Diz que eu te amo. Porque já me vou. Você acredita? Eu sou perdido. Vai o quê? E aí, Marcelo? Você é a mim, né? A Letícia tá aí também? Eu sei que eu vou mandar essa aqui, olha. Eu voltei, mas agora sobra ficar. Inclusive, quem dá valor nessa sequência é o meu parceiro, o Jebson Pop. Ele e o Mortadela, galera do Carabao. Eu vou mandar essa sequência é o meu parceiro, por isso vai me tentar. Alô, meteoro! Ah, teu sorriso é sempre o meu prazer, vai me tentar, amor. Ah, cintilante, mas perna é o teu olhar. Toca comissado! Não tem jeito, Cláudio do Whisky. Puxa ela, dá-lhe o cheiro no gangote e dança. Miau que dá valor, ele e o Bruno dá-se beijo. E aí, Miau? E nome? 4K Evento. É o nome da emoção. E o quê? Simples de salvar. Bem, o Kekê Longo, da Favela Esporte, tá aí com a gente. Abraça o Kekê. E ela, Jana, ainda? Ela se pôs ao sol, uma deusa, eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Fala pra mim! Não há um lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. E o nome dela? E o nome dela? Ego Dedê, papai! Meu amigo Wallace Fantasvina! Meu amigo Dedê! Olha, dai, papai! Alô, dai! Sabrina Estourada, produtora de eventos. Ela e o seu marido, Alexandre, tá aqui com a gente. Um abraço, Sabrina, pra você, viu? Sabe quem, cobiçada? Fala pra mim quem, manilha. O cara mais cheiroso de Belém, bora ver se tu sabe. Alberto Martins. Cheiroso igual um cupuaçu. Estou eu que só queria te amar, pra sempre amar. Você! Se você me perder. Aí não deu. Não deu valor em mim. No alaô, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Aí você... Bora, pretinho! Aí você vai saber. Perdeu o meu amor. Vem DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Aperta o play, meu DJ. Bora começar a dar mais uma atualizada no repertório aqui no Caribe. Antigo Caribe, Cobiçado. Agora o bagulho é mansão. Mas começa a lembrar, senhor! A primeira vez que eu te vi, o simples fato de... Paola Silva e a Pamela. Oliver também. Segundo o seu nome, presente eu... Sequência com o Xilmen da Valor. Vem, Cariquinha! Nunca duvidei do teu amor. Se arrastando, né, Cariquinha? Puro e verdadeiro, do teu lado percoar. Como um sol no rio, na luz do teu olhar. Canta aí! Te vendei rolando na areia, sobre o toque da luz do lula. Perfeitos momentos adorados, como fui me apaixonar. Sempre quis ter você do meu lado, eu te vejo no sentimento puro. Na luz do teu olhar, fui me apaixonar. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. E agora? Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar o meu favor, estou cansada de sofrer. Aí começa a passar o filme. Finalmente do meu amigo Dedê Valdasvinha. Rapaz, cadê o Brownie? Cadê o Bruninho? Felipe Beja! E a Fernanda! A galera do Parque Café! Também tô aqui, ó! Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo e saber se eu mereço mais você, meu amor. Que você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço, cês tão longe de ti. Minha amiga Sâmia, tá na área! E aí, Sâmia! Quero tanto te fazer feliz. Esquece que você não tem ficar comigo, eu não estou com medo. Na, 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 na. Só depois. E aí, meu prefeito Daniel! Na beirada. Você sempre me avisou, prefeito e proprietário do Carimbão da Sol. Pude ver. E o gerente, quem é? Quantas vezes achou? Então agora é o supervisor. Os quadros me proteger. Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada, sem saber se volto E meu amigo Duduzinho na van Só tenho você por mim Esse é parceiro Abandona amor, eu te imploro Professor o hálito da academia, bem-estar Verdadeiro e forte o bastante Pra suportar a distância em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar, não importa Desaperto até eu volte, eu volto sim Você é a parte boa que existe em mim Segura a onda, amor rainha Por favor, não chora Por favor, não chora Começa a falar pra mim agora Fala, fala Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar E aí cacô, e aí cacô Se nada faz sentido quando eu olho você não está Fala pra mim, fala pra mim Olha cada segundo Bora Duduzinho, bora Iuri Bora Dai Bora Camila Barcelos Pede desculpa, vai Pede aí Manda forte abraço, meu amigo de gelo Um dos produtores mais conceituado no estado do Paraná Por quê? É ele, meu amigo, reinando strike Pesco Por que? Vai ser o tom Tom Léo Pesco E toda a comitinha Alô Igor Eu errei de amar Ela está de volta mais uma vez Toca, meu pop E o Lohan já falou, comissado Tá chegando o novo paredão Hoje eu chorei Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito invade amor Grito o seu nome Tá, mas... Tá igual a gente, eu passo o bicho Não fugir Tá, porque... Johnny PSC Alô, PH! Tá, então banho e sai à noite Novamente A te procurar Jiquitai do Face O Manuel delas E o Ralf delas E aí, Macaco! Fala, Blank! Com você vou ser feliz Com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louco com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Olha, Jéssica Lênia Toda segunda tem pop no Caribe agora, hein? Começando semana que vem Papinho nosso tom Papinho nosso tom Alô, xerife Prepara a mansão, mano Chega o Bocão, Raulinho, Rafael Trindade, Ratinho, PDJ Os polêmicos do Jardim A gente tá todo mundo E aí, Bocão? Tá com ciúme, hein? Bom saber Guardo o peito Tanta saudade E daí não conseguiu Não se despediu Nem disse adeus Memorizar essa mudança Sua vida assim Foi difícil Se acostumar Com a mudança do Quarupi Pro Caribe Eu e ela Agora do Caribe pra mansão Pelo amor de Deus Só nós dois Eu e ela Meu Rubi E quem gosta dessas músicas aí? Eu e ela Minha amiga Janaína Eu e ela Ah, quem dá valor nessas marcantes Viu, comissão? Lá Meu Rubi Paradeu! E quem gosta dessa É o filé O filé Do seu fiel escudeiro O menor motora Égua do sul, clube Canta Parece que você saiu de um sonho Você parece até fiel Murilo Silva, Ingrid Silva Carina Dani Ribeiro, Lorena Tá todo mundo Alô, Pamela Pra defender meu coração do mar Mais uma do balé Da solidão Canta Meu herói Chegou pra me salvar da solidão Chega o caçador, primeira dama Vou fazer sentido Vem, bingo Skate, tá na área E hoje ele veio popiar Sou meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas E ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Até acordar Mudou nossa felicidade Mudou nossa felicidade Mas que Iago Cardoso Passar Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor E aí E aí, Nayara Um abraço Do Diego E aí, Nayara Um abraço do Diego e do bebê E o choro O choro E aí E aí Tá ali, começado Bora, Vitinho Tomo junto Eu, você, o Diego E o New Generation É, Gomalo Ramos Volta aqui, amor E aí, Notícia E a mim também O Marcelo Tá na área, ó Marcelo E meu amigo Pira da Nike E ele, o DDD Não tá todo mundo Deu, não vai nem, ó Depois daquela briga Que acabou com tudo E aí, Mi Olha os empresários Da SEAS ali, meu irmão Domingo Alando 40 O Clamínio Tá ali com a gente O Picadino E aí, Madruga Pega Pega Deus Adeu, Milho Não tá aí, não? Dá só vocês quatro aí? Tô pronto Se tiver faltando alguma coisa Me avise, viu? Sabe que vocês são VIP Céu Alançoário, Cheguinho O Digão O Digão O Digão, o Caratina Tem que ir com a gente da CL Mortadelo, o Maico O Márcio Neto, o Santos WS Patrick E toda a tropa da CL, meu irmão Esses tem moral Tem moral Tem moral Alô, Chumê Meu amor Meu amor Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Bidei da Ellen hoje Daquele jeito, Ellen Tanto longe de você Nossa história de amor até parar se morrer Vamos pedir Império Pizzaria E aí, Caquinho Oh, bicho Quanto tempo, hein, meu irmão Ando sozinha Tentando esconder A saudade que sinto Só me fazem pra você Gerente o hélito Rei das Habaianas Vejo tua boca Em minha boca Levando muito mais conforto Para os seus pés Vejo meu quarto escuro Renatinho dos humildes Ele e o bug, meu irmão Tu é doido Pra não chorar Que ela vai trazer você Para o demônio e dor E nossos lábios vermelhos Eu jamais vou Só vocês dois aí Sim, meu irmão É problema, é problema Pega o demônio e dor, meu irmão Aí é prezeiro, pai Eu e você Assim é bom Tô carente e precisando Mais um pouco do teu como Olha, Vitor Sinto muito de dor Vem pra frente Lá pelo meu setor Lá pelo Mojú Na verdade é todo Pará Mojú, Mosqueiro Só tem muita história, meu irmão Tu é doido Eu e você Demônio e dor Onde do batidão Onde do batidão Já já tem vindo o Pompe Meio diazinho Jefferson Pop e o Mortadela Estão na área E o meteoro E o meteoro E eu Meu amigo Danilo do Detran E seu amigo Landerson Vem com a gente Abraço, meu amigo Ali pra você Só pra ter desilusão Você pode até chorar E aí, Tita É o seu aniversário E o Deguinho falou hoje Vamos até o amanhecer, papai E aí, Filipinho Copa da amizade Já soube a última da Letícia? Depois te conto Eu sempre fui tão fiel Eu sempre fui tão fiel Sua esposa Sua esposa Jaque Jéssica Lene Dedê Adai E meu amigo Serginho Cambissa Deu desilusão Agora ficou Na solidão Dum-de-da-ri-dum-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum-de-da-ri-dum- Aniversário do meu parceiro, Leozinho Meus impregnados Ele falou que eu precisava tocar aquela Que eu já falei muito assim no ouvido dela Falei o que, Miao? Isso aqui, ó Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel Olha o Renan Strike, tá aí na hora? E me leva Ele tá ali no camarote, aí de Lohan, doutor Léo E o Igor, conhece o Igor? Corre bola, vai mexendo com a gente Beijo tua boca quente, nossa, meu irmão Você tem lábios de mel Que o quê? Que me leva até o céu Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente É o Bruno da CB mexendo na gaveta da gente É, Guadalha! Esse curinho vai mexendo, popozão, na onda do acordo Calma, CB! Vindo até o chão, super foco, vai tocando A coxadinho do Pará O Miao, ele é parceiro! Betinho e Josimar E o Miao falou assim Esse é o meu lema, cobiçado Cessa, mas não me queima É E ó, essa sequência aí Eu lembro do todo Luxuoso, Carabao Que realmente teve o lançamento ontem maravilhoso E a gente deseja todo o sucesso do mundo Eu vi o Jefferson Pop Ouvir o mortal dela Sucesso, Carabao! Vivo pensando em você Vivo, meteoro! Pega, mortadela! Você não consegue Eu vi um vídeo O filme digital foi contratado na hora, na surpresa, não foi? Tem mais tanta solidão Com a Val É doida? Na hora, na hora, você tava esperando Vou me chamar, uma hora eu vou me chamar Não acredito Que elemento surpresa Você me deixou Vou dizer o nosso amigo lá Não custa nada Está maltratando o meu coração E a gatíssima E a gatíssima Estefani Cardoso tem com a gente Obrigado, Estefani Valeu! Em todas as coisas Só vejo você Meu grande amor Eu só quero te ver Não me deixa aqui Sequência especial Para o Pretino e a L É! Olha, meu amigo O Miro Marques Já cantou? Que vai ser bom assim Estou só te esperando Não, nem vai E eu vou cuidar É, eu até é doido, bicho Chama, Miro! Chama, chama! É porque não sei o que Olha, amanhã senta no dedrão, viu? Por favor Pra gente se encontrar Pra gente se amar E amanhã todo mundo tirando a ressaque do meu sertão É verdade Emiro Vou te esquecer Mas não Emiro, já caiu o pix do meio diazinho já? Olha, se sinto como se estivesse no fogo cruzado Mas tem um ensino Mas na verdade é que sim Convidar todo mundo a consertei A casa de show, restaurante do meu sertão Que fica logo aqui localizado no Uno, viu gente? Super aconchegante Comida de alta qualidade Atendimento top Piscina pra você Tirar ressaca nessa secundona O nome da emoção É meu sertão, viu? E quem for amanhã Já tem um desconto de 10% Pode ir amanhã Em todo o meu sertão Papai, bora, Miro! É porque amanhã não funciona É partir de quarta, né, Miro? Obrigado, Micael Naiane E a Raquel Tá aí comigo Oi! Não me olha assim Amigo Ney Poucas ideias Tem com a gente também presente Ele O Alassim Parente E o meu empresário Renato Gordo Nada me faltará Vim, vim, vim te dizer Mas não quer me escutar E nosso amigo Patrinho Como? No WS Tá todo mundo com a gente Não me chamar de amor E meu amigo Enias Mas carinhos A todo mundo E doidão Você não sabe o que é Me deixa aqui Com a cabeça É, o Alassim Parente E aí, o Alassim Um abraço, mano O Gotinho, o Picadinho Da BZ também E aí, meu dia Tudo queimando E o meteoro E vai com a certeza Que o reino estraga E vai fazer o fim É, que é Pix, é? Manda a chave do Pix Do que te fazer sofrer E aí, o DJ Lohan E aí, Lohan O paredão sai ou não sai? Hein? Júlio, eu quero tocar nele, ouviu? Inclusive ele E o doutor Léo também Bem melhor que eu vá Chegando junto o meu patrão Júlio da Linave Pra mim é um absurdo Ei, do lado do seu grande amor Minha amiga Priscila Que ia se machucar Lelinave chegou lá Cortesia, tudo certo? Esse amor em pedaço Pois é Se Deus não escreveu assim E meu parceiro E meu parceiro jogador Jaime Tá ali com a gente Ele é brother nosso A missa 9 da Tuna Alô Jaime Um abraço, mano, pra você Um, dois, três Um dos maiores artilheiros Do Campeonato Paraense Na última década, meu irmão Manda Açaí E essa daí eu lembro Quando eu dançava Com a sincera do Boju O tempo passa Eu tô sozinha e estou perdido O seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Lelinave Aqui do meu lojinho O doutor Léo Você conhece ele? Ai, o auxílio que você me deu Quer lhe dar um abraço, meu irmão? Seu amor, o coração de Ele falou, hein? Você O Mailuz Lelinave e a Priscila Lima É o casal que dá valor no Super Pop E tá chegando o CD De verão, junho da Lelinave E o generoso, hein? Ai, a pedida eu peço O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz Não, meu bem, não me deixe Eu preciso do seu amor Igor Gisela, Rafaela Lucas Moraes Sondrão Super Pop Super Pop Live Coceira Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Culpa do Igor Sua companhia E Duduzinho Vai rolar sábado mesmo? É certo que um certo dia A vida nos separa E aí, Dai É levar um batata Fazer uns fogos lá Quero flores em vida Transformar Nessa laje No verdadeiro morro De Copacabana Na dia despedida Mostrarei por perto E o Bola vai ser o assistente Do churrasco Eu quero viver a vida Agora ele é supervisor Ele tem que ser convidado VIP Vida molhida Alô, Bruno Verdeiro Sozinho do amor Yeah, yeah Velo Vito Pop Tudo de sucesso, mano É com você Até 10 da manhã